Finalmente, ele tinha que tentar. Parecia fácil, mas... Ah, o que aconteceu? Meu irmão, e o que é férias, hein? Férias? Onde o papai foi? Férias é quando você vai a um lugar... e nunca mais volta. Bom, acho que dá para dizer que a gente estava sozinho. Mas não importava. A casa nunca estava vazia. Sempre tinha gente indo e vindo. Jantar! É o jantar, pessoal! Fora, é! Às vezes, tinha tanta gente lá em casa... que todos os quartos estavam cheios de viajantes, sabe? Gente que vivia com as malas, sacolas, as amostras... Forrest Gump! É hora da janta! Forrest? Uma vez, o moço ficou com a gente... e ele tinha um violão. Forrest, eu já disse para não incomodar esse moço. Ah, não, tudo bem, senhora. Eu só estava mostrando a ele umas coisinhas no violão. Tá bem, mas o jantar está pronto. E se quiserem comer? É, parece ótimo. Obrigado, senhora. Me mostra aquele passo maluco que você acabou de fazer. Mas vai mais devagar. Eu gostava daquele violão. Era legal. Comecei a andar com a música, mexendo nos quadris. E uma noite, eu e minha mãe saímos... e passamos pela loja de eletrodomésticos do Benson... e adivinhem só. Não, não! Isso não é para os seus olhos. Alguns anos depois, esse moço bonito que chamavam de Rei... Bom, ele cantou demais e teve um ataque do coração. Deve ser bem duro ser rei.